Oi gente, então, agora eu tô aqui porque eu peguei um livro hoje na faculdade, é muito bom, tipo, muito bom entender um pouco da psicologia, é tipo, muito foda, enfim, que isso? Oh meu Deus, oi gente, eu tô descendo as coisas, eu tô descendo pra lá, ter o ponto, porque como chega um pouquinho mais cedo, eu tô descendo agora pra bater o ponto, vou levar até que tá editado, não é um livro, eu vou levar até que eu, eu vou levar até que eu. Eu tô ficando, 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 Meu bem E agora a gente vai car primary call call manda um mensal Gente, eu estou escutando musiquinha e fazendo as caras do Black Card. Agora eu estou aqui, se vocês quiseram para sentar ao vivo, e o dia, com banho de mulher, e depois eu vou fazer um pão da Band. Eu estava dando uma olhada nos tablets para eu comprar quando for começar o curso, de vez de comprar caderno, e depois eu fui fazer o relatório de Walter, que é basicamente um repórter à parte, onde eu vejo os vídeos dele que entra ou não entra no nosso programa, e aí eu faço um relatório sobre isso. E depois eu fui tomar um cafezinho e guardar as minhas coisas, porque já estava no final da tarde, e eu tenho que começar a preparar o GC do próximo programa, que era o Brasil Gente. Então acompanha aí o restezinho da minha noite, tarde, enfim. Bom, agora sou eu indo para o Twitter, onde eu faço o GC do programa, e aí eu já estava organizando, porque faltava pouco tempo para começar o programa. E aí o Brasil Gente, que possui um programa de meia hora, eu acabo fazendo todas as tardes antes, para poder ficar mais fácil, porque os outros programas têm um horário maior, então dá para fazer ao vivo mesmo, na hora. Mas o Brasil Gente, eu gosto de deixar tudo prontinho, porque possui um programa menor, né? É, porque eles vão gravar, né? Desde hoje eu fiz na GCs, e agora eu estou aqui, com a metrãzinha, que ela já vai sair, porque ela já está despertando tudo aqui. E amanhã... Espera, vamos. Talvez eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar o conteúdo dela. Ai, gente. Eu vou fazer uma opção para a narração, que vai por baixo das imagens, quando a gente... Essa aqui é uma folhinha de dublador. Aqui é o microfone. E o computador. Gente, aqui é o camarim, tá? Dos apresentadores. Cara, Deus. É TikTok. Deixa o meu TikTok. É o que vai? É o que, por favor... A Clarice, com tudo isso foi que eu não faço. Abre que lendo news. Oi, gente. E a pouco mexeu no TikTok. Nós somos um papel de aberturação de drogas de combate. Veja só a quantidade de material que foi aprendido no nosso vídeo-pensório da reality. E aí Oi minha mãe, hoje eu vou sair com ela porque a gente vai comer em algum canto e é basicamente isso Aqui ó, essa sainha e essa blusinha e é isso Fofoca, achei o andar É gente, tô indo lá porque eu vim pro andar errado, tô subindo agora, coitado E é isso A gente agora vai ter uma palestra com o diretor de TV E ele já trabalhou na SBT E na... As... As câmeras do HHS, aí eu li o pessoal com a iluminação gigantesca atrás Pegava os trechos do filme que você queria e me endava com um durex Gente, tô indo agora ali no consultório do pai do Esther, peguei o Uber, né? Só que um carro bateu no Uber Aí o cara teve que me deixar, ele me deu o dinheiro de volta E aí eu tenho lá no consultório do pai do Esther Pra depois pegar um Uber de novo pro trabalho Meu Deus do céu Bom gente, nesse dia eu fiz um Povo na Band Porque a Esther tava de folga e o meu horário dele não pega o Povo na Band Só o Band Mulher E o Brasil urgente pra fazer o GC Então eu fiz o Povo na Band Não gravei muito porque é um programa bem agitado Porque é de policial E eu gravei um pouquinho do Band Mulher também E foi só isso que eu gravei de tarde Porque... Sei, mas eu só gravei isso Então foi o Band Mulher e o Povo na Band Deu fazer no GC Pro ser um programa maior Eu faço tudo na hora Não deixo pronto Igual o Brasil urgente Mas é basicamente isso O próximo trecho já é no Brasil urgente Então foi isso, galera Eu passo o meu, eu não sei Eu passo por aí Eu sei o meu Para de fazer urgência Ok, fala em barra Pronto? Hoje eu bato só a saída 29 Amiga Amiga, faz? Tô voltando Na real, a Cecília tá marcando as aulas da autoescola Estou E eu estou aqui apenas Eu tô chocada com os filmes que tem aqui Não tá tá ali Hã? Nicole, por isso que eu não tô lá tá ali Gente, eu tô pronta pra isso Só que eu tô me sentindo Eu botei uns Meus anéis, uns ceirinha E um look assim Essa blusa preta E meus saia jeans Gente, eu não tenho look pra sair mais Sério, tipo assim Eu tô precisando de roupa nova Eu não tenho look pra sair E, enfim Mas é isso, família Eu tô muito triste Eu tô muito triste Desculpa! Faz? Vai dar alguns pra lá, tá aqui? Ah! Eu não tenho buta E eu não tenho buta Eu não tenho buta Eu não tenho buta Eu não tenho buta Onde vai ela e ela é no almo Uma larga De uma coisa Oi, gente, eu nunca vou no Fit, que é onde eu morava, vou encontrar com a minha mãe, porque a gente vai fazer uma viagem para uma praiazinha, uma viagem de, enfim, pertinho para uma praia de perto, e vai voar tudo para vocês. A tua amiga é chata. Gente, eu sou uma péssima vlogger, porque eu falei que vocês eram 3 horas da tarde, agora já estão 1 hora da manhã e faltam 1 hora para a viagem, mas eu só fiz minhas unhas, comi e fui na rádio do Nera. Então, por isso que eu não vloguei, e também porque o meu telefone estava carregando, porque ele estava se carregando, e... Ó, a vó chegou. Chegou 1 hora adiantada, né? Isso é medo de perder o povo, né? Pois é, você vai procurar uma vã, não caber em ninguém, né? Olha o que eu vi. Bom dia, você vai procurar uma vã, não caber em ninguém, né? O Nordale é um petrô? E aí, gente, você vai procurar uma vã. E aí, cachorro resistendo. E aí,ocrr, por aqui, todos посмотрим. poesia, tão longe da alegria, trancou seu coração no porão da nostalgia, sem motivo aparente, esquecendo o que o amor sente, falta de poder cantar a voz.